Conheça o Skins Monkey, o mais completo site de trocas de skins CSGO. Ele tem a menor taxa do mercado e é o único que dá de boas-vindas 5 dólares grátis na sua primeira troca. Mas siga certinho os passos pra você conseguir adquirir esse bônus. E aí, após fazer sua troca, verifique se é realmente o mesmo bot que tá enviando o seu item. E pronto, só curtir sua nova skin no CS. No comentário fixado tem o link e mais informações. O Zacão tá chorando. Vamos receber, galera. Pelo sapão. Volta, volta. A Vicky para a mira aí. Escutou, galera? Mano, tava sem voice aqui. É, vamos voltar sapão sem parar, galera. Deixa eu só matar o Liga antes, dar o clear no Liga. Pera, 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 Vicky. Pera, não troca com ele, não troca com ele. Peguei, boa. Vou esmocar o céu, tá? Pra gente pegar. Vem sapão comigo, Vicky. Não entrei não, vem sapão. Bora. Plantei o cimento fechadinho aqui, tá? Ah, mentiu, mentiu, cara. Boa, pacote. Ponguei. Vou varar. Acertei muito varado. Sapão. Pra direita do sapão. Pra onde? Vamos fazer pé aqui? Água não. Tem o Liga só aqui dentro, viu? Puts. Tô trolhando. Água 1. Bora ele. Boa, Vicky. Bora entrar. Tô aqui, céu. Nossa, H... Liga, aberto. Onde? Fiquei, céu. Sai, 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 sai. Banga pra eu sair? Passou pra esquerda, passou pra esquerda. Banga e abre junto. Abre pela direita, abre reto. Linda, Vicky. Linda abertura. Pica embaixo. Ah, pia, pia, pia. É scout, é scout, na verdade. Banguei rua. Rua, scout. Estão sem grana, galera. Vamos jogar junto. Rua, rua, aberto. Peguei rua. Rua. Ô, Vicky, deixa C4 e fica marcando costas. Mas de um jeito você não morra do meio. Fica daqui. Moquei pra plantar. Olha fundo aí, Carlão. Costas com a Vicky. Mais um, mais um, Vicky. Tô chegando pra ajudar a Vicky. Rua. Peguei rua. Beleza, Vicky. Bora que tamo dobrado. Peguei o strafe dele. Peguei o sapão. Ai, nossa, tava coçando. Não precisa ir não, Vicky. Calma, calma. Voltou. Galera, já tamo entrando, cara. Ponte, ponte, ponte. Tomou no pé. Peguei. Ok, vou mirar um pouco costas. Costas, costas. Tomou no pé, Alpi. Só abre direto. Não tenho certeza se pegou. Pegou. Peguei a minha up ali, sapão. Pegou no pezinho dele. Bora, Vicky. Vanguei. Vanguei cimento, Vicky. Smocar um sapão. Vamos evitar, então, esse round. Se liga aí, Vicky. Eu vou ganhar o pique aqui num canto, só no erro dele. Cravar o erro dele aqui. Deixa eu cravar aqui. Boa, pegou o sapão. Tem água, tem água. Água morto. Quero matar costas. Peguei costas. Já tô virando, tá? Tô virando sem parar que o outro é o Alpiá. Só não posso fazer barulho. Bom dia, meu patrão. Tá lindo hoje, hein? Tem vaga na próxima, bebê? E aí, Caetano. Obrigado. Tem, mano. Acho que tem, não sei. Aí, os dois. Alpi aí, né? Plantei, plantei pra rua. Vem, 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 vem. Ah, você já tá aqui, doidão. Eu tô já. Boa. Trouxe pra não ter smoke. Eu tô com 28. Matar, ganhar. Mola já, mola já. Boa, sem jogar. Fechei com você aqui. Só fechar. É o Alpi. Vim da caralho. Boa, tchau. Mano, vamos tacar tudo no meio, rápido. E já volta, Sapão. A gente fada lá a smoke deles. Já volto, Molotová. Já volta aqui. Vem, 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 time. Vem, vem. Deixa só o forward aí, cortando a rotação. Sapão pode estar... Ah, aproveitamos. Ótimo essa smoke. A gente vai fadar a smoke, hein? No finzinho. Smocar o cimento também. Ó, passo. Direita, direita. Ainda é, banguei. Perfeito, galera. Peguei. Passa só o plant. Consegue? Planta, planta. Eu vou correr. Peguei cimento rápido. É o Alpi, galera. Descobri, a gente abre tudo junto. Vamos descobrir onde está. Fica bem perto. Tá. Quando atirar um, abre todo mundo, hein? Não precisa... Calma, calma, calma. Um, dois, três e... Abriu. Nada, 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 nada. Linda, galera. É um Alpi só guardando lá, eles não têm muita grana. Por que você ficou aí? Vickzinha, mira fundo. Isso, boa. Boa, Carlão. Mais um pra nós. Nice, garoto. Boa, tô chegando, tô chegando. Céu com vocês. Mantenha, mantenha, galera. Não, é aqui, é aqui, é aqui. Que beleza, Carlão. Vamos. Jogar de boa aqui, recuado de novo. Fica você, GMP9 aí. Nada balão também. Aqui em meio. Pra manter aí. Tirei aqui pra ajudar. Liga. 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 Toma, galera. Toma, galera. Toma, galera. Tô de Alpi no primeiro contato aqui. Tem meio, galera. Pode ir lá, Araújo. Eu fico solo aqui. Se pá, vamos virar. Sim, sim. É, abri no fundo. Vou ficar vivo aqui. De rua. Mais um aonde? Ok. Vou abrir. Ok, tô chegando pra abrir. Tá te comendo aí. Lá de lá ou de cá? Ok. Paciência, paciência. Eles estão jogando na base TR, mano. Muito lerdo. A gente tem que começar a dominar espaço. Queimou aqui mais um. Vou deixar ele aqui, ó. Peguei AK pra você. Vem, vem, vem. AK aqui, Carlão. Esgoto. Deixa lá, deixa lá. Vou smoker ele. Mano, eles vão jogar pra A, tá, galera? Linda, Vick, é nosso. 4x2, galera. Tô chegando com você, Vick. Tô sem vida. É só descobrir onde os caras estão e a gente dá pique junto. Tá, não vamos abrir. Só segurar. Não precisa abrir, Vick. Mano, cuidado com o cara time sapão aí. É. Agora hoje. Sapão também. Abre, abre, Vick. Não precisa, não precisa, não precisa, Vick. Não precisa. 30 segundos só jogar no som agora. Tá, A é nossa. Aqui ele não planta. Fica na direita da smoke aí, Vick. Pronto. Tô no som. Tá, tá de boa. Aqui eu pego o plant. Beleza. Passou. Plantando. Gênio. 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 Não dá. É nosso. Toma na cabeça. Recuei, galera. Recuei e fiquei vivo, tá? Agora, mano, não precisa. 5x3 joga juntos os 4 aí. Vamos só retakear, tá? Eu tô na lixeira. Cadê, cadê? Boa, Vick. Jogar nós 4 junto agora, tá? Tô com vocês. Pegar arma? Vamos pegar arma e jogar junto? Cadê a arma? Pega, 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 pega. Bora subir, galera. Smokei e cimento. Vem, Vick, vem. Sempre junto, nós. Back B é mais fácil. Peguei voa pra atrasar. Linda forward. Sempre junto, nós. Não sabemos. De boa. É só jogar 4 junto, a gente mata. Vem, vem, vem. Vem, galera. Todo mundo por baixo junto, tá? Rasgando, vem. Abre todo mundo. Sempre, todo mundo. Todo mundo. Boa, caralho. Bota pra respeitar. Vocês 3 B aí, junto. Não tem smoke sapão, tá? Boa. Vem no walk, taroujo. Me dá o pé. Fica de pé ali. Tem meio, galera. Galera, cimento é meu, tá? Vou dominar o cimento aqui e tô vazando. Tem bastante espaço pra ar. Sobe, galera. Vocês devem subir, tá? Eu tô com o Araújo agora. Troca. Tinha um liga de Mach 10. Eles estão sem grana. Peguei Mach 10. Liga. É nosso. Eles estão pro meio, tá? Passou em cima, Araújo. Linda, moleque. Pode voltar agora, Araújo. Araújo. Joga do Bob lá, melhor. Pode ter um... Pode ter sapão. Esse cara é louco, Araújo. Sapão entrando redondo. Último B. Último B redondo. Joga junto. Ele tá sem AC4, tá sem AC4. Colado, hein? Vai voltar, safadão. Ele tava sem AC4. Vai, Caco. Faz a boa pra nós. Pode correr, pode correr, pode correr, mano. Sem segredo. Esquece o plant e mata o cara. Pode estar perto, hein? Boa, clã. Que jogo. Boa recuperação, galera. Valeu. Tamo dobrado. A skill do pai não compra no mercado livre. E a GG Easy abraça. O moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço na posição de pote. MNR é pigode. CSR até pigode. Maluco é patente alta e nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma giga e dá um tiro na lá. Bom dia. Basta aí. Basta aí. Bom dia. Obrigado.